O BOP segue para um dos pontos mais críticos da região, onde os bandidos continuam atacando. Comeciantes abaixaram as portas por ordem do tráfico. Olha lá quem tá chegando agora, ó. Equipe Arcanjo, conhecida como BOP do BOP, né? Só que na verdade são sanguinários, patrocinados pelo governador Custódio Marra. O povo não quer investigação, quer resposta. Que é um governador Linha Dura. Não vamos passar a mão na cabeça de bandido, não. Vai levar tiro sim. Houve uma operação fracassada do BOP. Equipe essa liderada pelo sargento. Ele caiu. Com a verdade, hein? Rafael, que era conhecido como o cara mais equilibrado da equipe Arcanjo, foi brutalmente assassinado. Rafael, fala comigo. Vem cá, o que eu tenho de dar satisfação? Porque se algum de nós morre, não pode ficar por isso mesmo, não. Quando o equilíbrio some de cena, o que que resta? Ser policial no Rio de Janeiro é cuidar da profissão que mais sofre preconceito nessa cidade. Dia 4, a nova série da Globo. Essa nossa profissão, ó, é pra quem tem cabeça pra aguentar a pressão. Arcanjo Renegado Transcrição e Legendas Pedro Negri